Um, dois, três, está entrando no ar o programa Socorro Mendonça. O programa Socorro Mendonça hoje veio aqui no centro de convenções, onde aconteceu, gente, o oitavo encontro ufológico da cidade de Peruíbe. Foi um sucesso total, três dias assim de muitas informações, mas para falar um pouquinho desse evento, vamos falar um pouquinho com o Gevaerde, que é o coordenador desse evento. Ele também é o editor da revista UFO. Gevaer, tudo bem? Tudo bem, você? Então é mais um ano, é o oitavo encontro, né? Qual foi o saldo desse ano, Gevaer? Mais uma vez, saldo muito positivo. É o oitavo encontro, sendo que pela terceira vez consecutiva eu participo e pela segunda vez a revista UFO é convidada para coordenar o evento e eu venho com essa incumbência. Nessa edição do oitavo encontro ufológico de Peruíbe, nós colocamos aqui pelo menos mil pessoas que vieram de todo o Brasil, inclusive do exterior. Nós tivemos gente aqui da África e de outros lugares. De conferencistas, para você ter uma ideia, foram 14. 14 conferencistas de seis estados brasileiros e de quatro países. Nós tivemos o ufólogo mais antigo e mais experiente da Itália, tivemos o comandante da Força Aérea Peruana, nós tivemos um psicólogo argentino, nós tivemos um empresário e ufólogo norte-americano. Enfim, ufólogos de todos os tipos para debater com profundidade nesse clima de abertura com a comunidade, conversar com a comunidade, explicar para a comunidade o que é isso. Ah, diz que os voadores, de onde vêm, que querem, porque estão aqui, enfim. E o bom disso tudo é que, e raro também, é que isso está sendo feito com o apoio da municipalidade. Em nenhuma outra cidade do Brasil acontece uma coisa parecida, só Peruíbe que tem essa vocação. Mas o que é importante é essa sequência aqui na nossa cidade, de ter esses eventos, e assim, até, Jevair, é a parte turística da cidade, né? Porque vem, como você falou, não só vem gente do Brasil, vem gente do exterior também, né? É, sim, e as pessoas saem daqui e voltam para as suas cidades, para as suas comunidades, falando que isso aconteceu aqui, que um evento dessa magnitude ocorreu aqui. Tem tido aumento desse tipo de turismo, desse tipo de pessoas que se interessam pelos extraterrestres? Sim, esse assunto está em pauta, em qualquer discussão sobre coisas modernas no mundo, e não é só no Brasil. As pessoas não fazem ideia hoje, mas o Brasil reconhece os discos voadores, a Argentina, o Chile, o Uruguai e o Peru, são todas as nações que reconhecem isso. O assunto está em alta, está sendo falado em qualquer meio, em qualquer lugar, em qualquer país, e no Brasil não podia ser diferente. E é um privilégio a gente poder contar, nós, os ufólogos, a comunidade ufológica, com esse apoio substancial da Prefeitura de Peruíbe, através do seu Departamento de Turismo, que reconhecendo o potencial turístico disso, viabiliza a gente por um monte de interessados, debaixo do mesmo teto, para fazer um debate de bom nível sobre ufologia. Muita gente aqui vem de fora, mas muita gente aqui é da cidade. Exatamente. Tem gente de Peruíbe que vem aqui, que se beneficia disso. Então, é uma injeção direta de ânimo para as pessoas da cidade, uma coisa cultural, de vanguarda. Imagina vir um cara da Itália falar sobre ufos e o Vaticano, do Peru, de outros lugares, falando aqui, conversando com a comunidade de Peruíbe. Esperamos que isso se repita no ano que vem. A revista UF e a sua equipe estão sempre à disposição na municipalidade de Peruíbe para repetir esse evento aqui. Para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, eu vou dizer uma coisa. Até um tempo atrás, os ufólogos eram os únicos a falar, olha, descoador existe, descoador existe, olha, descoador existe. Já faz uns três anos, pelo menos, que não são mais os ufólogos que estão falando isso. Já são as pessoas mais normais, como eles falam. São militares da Força Aérea Brasileira, que liberaram documentos, que comprovam que eles pesquisam e sabem que descoadores existem. E de anos para cá, também, várias instituições científicas, cientistas de renome, então, os descoadores existem. Não há dúvida quanto a isso. O que nós precisamos agora saber é de onde vem a final. Exatamente. O que querem aqui? Para isso, ainda, socorro, nós não temos... Resposta. Exceto respostas relativas. Por exemplo, a gente tem informação de que eles podem vir de certos grupos de estrelas, de planetas, etc. Mas nós não temos o endereço do cara, o CEP do cara, a gente não sabe em que avenida e o cara moram naquele planeta tal do universo, entende? Mas a gente sabe que não são do Sistema Solar, são de outros planetas, e há tantos por aí, que podem haver tantas formas diferentes de vida, como a pura amostragem, a gente comprova na ufologia. Mais de 70 civilizações nos visitando. Tem outra coisa. Aqui em Peruíbe, se você conversar com as pessoas mais antigas da cidade, que a cidade era mais tranquila, falam realmente que existia disco voadores, que existiam as luzes. Às vezes o pessoal fala, ah, Peruíbe é a cidade dos ETs, né? Eu tenho vindo a Peruíbe já há alguns anos, eu moro aqui em Curitiba. E o que eu noto é o seguinte, entre a população em geral, isso é fato comum, isso é fato corriqueiro. Parece que ali na região do Guaraú, mesmo aqui no centro da cidade, há uma quantidade muito grande de pessoas para quem esse fato é um fato corriqueiro. Claro que existe, estão aí, as pessoas têm visto luzes em grande quantidade, por sobre o oceano, por sobre as ilhas, por sobre a cidade, por sobre os morros. Há uma razão para essas energias estarem se reunindo aqui. Talvez seja a jureia que é o lado, não sei. Talvez haja algum tipo de minério nesses morros todos. O fato é que isso não pode ser contestado, porque nós já temos isso como comprovado. Peruíbe tem uma vocação para isso, tem um fenômeno se manifestando aqui, esse fenômeno é concreto, é um fenômeno que pode ser, até certo ponto, mesurado. E dos que estão nos ouvindo agora, há quantas pessoas já não tiveram experiências e não narrariam a você, você poderia encher inúmeros programas com detalhes de relatos de pessoas que tiveram contatos com discos voadores aqui nessa cidade. Exatamente. Javair, muito obrigada pela sua participação com o nosso programa, realmente eu acho que é de grandiosidade um evento desse porto, que a cada dia cresce, que o ano que vem você esteja aqui de volta, com certeza com mais pessoas participando, porque esse ano foi um sucesso. Mas vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados, sempre qual mês que você faz esses eventos, Javair? Sempre no mês de abril. De abril. Então ainda de abril de 2013, se tudo é certo, nós estaremos aqui com mais novidades, sempre com muito mais novidades, com mais informações. O nosso site, o site da revista UFU, que tem um conteúdo completamente grátis, a maior conteúdo de língua portuguesa do mundo, sufologia, é ufo.com.br. Tá. Aí tem e-mail, alguma coisa, se a pessoa quiser mandar e-mail para você, tem tudo lá no site. Tem tudo lá. A pessoa entra lá no contato com o editor, manda um e-mail para mim, eu respondo. Vai ser um prazer receber relatos de pessoas, de moradores daqui ou de outras regiões do litoral sul de São Paulo, que tenham tido experiências. Nós tratamos tudo muito a sério. Quem nos conhece sabe disso, eis o evento aqui que prova que nós tratamos a sério. Tem alguma coisa a falar para nós, algum evento, algum relatar, algum fato, pode mandar um e-mail para o outro. Clica lá. Muito obrigada. Atenção garotada de 5 a 15 anos, meninos e meninas. Venha fazer parte da Escolinha de Futebol Impacto. Treinos, condicionamento físico e aulas práticas com professores de educação física. Participe de competições internas e externas e amistosos. Não perca tempo. Escola de Futebol Impacto. Saia você um craque de bola. Colégio Planeta Azul, educação infantil, do berçário ao Jardim 2. Ensino Fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fonfarra, banda, musical, balé e várias modalidades esportivas. E muito mais. Matrículas sempre abertas. Na rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul, inovação, experiências, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. Restaurante Barbatana. Tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente. Pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe. E muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. Restaurante Barbatana. O lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157 no Estela Mares. Fone 3455-1448. Restaurante Barbatana. A maior variedade em medicamentos e os melhores preços. Só na Farmaz. A mais completa perfumaria. Só na Farmaz. Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmaz pode oferecer. Só na Farmaz você encontra. Olha só. O mês de março é o nosso mês. Um mês das mulheres. Comemore com as ofertas exclusivas Farmaz. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas e mais economia. Isso é Drogaria Farmaz. Eu me orgulho de ser Farmaz. Centervete Clínica Veterinária. Na Centervete Clínica Veterinária você encontra profissionais qualificados para melhor atender o seu animal de estimação. Clínica geral e cirurgia de pequeno e grande porte. Animais silvestres. Ofitalmologia. Ofitalmologia, ortopedia e odontologia. Vacinas importadas. Microchip. Ultrazom odontológico. Moderno laboratório de análises clínicas. Anestesia inalatória com anestesista veterinário. Videotoscopia e dematoscopia. Antioscopia, fisioterapia com acupuntura, eletroterapia e laserterapia. Taxi Vete e a novidade. Agora com plano de saúde para o seu animal. Além de ultrazom com especialista e estacionamento próprio. Venha nos visitar na rua Ministro Genésio de Almeida Moura, número 246, atrás do Centro de Convenções, em Peruíbe. Telefone 3453-1011 ou 971-5599. Center Vete, clínica veterinária. O carinho com o seu melhor amigo. Você que aprecia uma boa cozinha italiana, a Cantina Italiana La Carbonara oferece várias opções. Aqui você encontra rosteria, pizza na pala, brusqueteria, vários tipos de massas, chuleta e salmão. Trabalhamos com eventos, aniversários ou fraternizações. Faça sua reserva. Musical Vivo, toda sexta e sábado. Traga seus familiares e amigos e venha saborear pratos deliciosos. Cantina Italiana La Carbonara e Fero Sabori de Itália, em Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 4558 Três Marias. Fone 3458-4277. Cantina Italiana La Carbonara. Estamos aqui com alguns pesquisadores, alguns participantes desse oitavo encontro ufológico aqui de Peruíbe. Inclusive várias pessoas de vários estados. Temos também o Chamorro, que é do Peru. Então só que é o seguinte, vamos começar aqui falando com o pessoal da revista UFO, que é o... Sou Renato Azevedo. Sou integrante da equipe UFO desde 2000. Atualmente eu estou escrevendo a sessão Mundo Ufológico. Renato, é o seguinte, o que você achou desse oitavo encontro aqui de Peruíbe? Porque a gente já percebeu que foi um sucesso, as pessoas realmente estão se interessando pelo assunto. Só fale um pouquinho como foi esse oitavo encontro ufológico aqui da cidade de Peruíbe. O encontro foi muito bom. Participantes internacionais, como o comandante Chamorro aqui presente, o Roberto Pinotti, que está falando, e o James Carrion, que foi diretor da MUF, uma organização ufológica dos Estados Unidos e do mundo. Então todas as palestras foram de alto nível. Os brasileiros com certeza de novo mostraram que estão no nível do que fazem os estrangeiros. E foi mais um sucesso. Muito obrigada, Renato. De nada. No oitavo encontro ufológico, estamos falando com o Rafael. Rafael, é o seguinte, você fez a palestra e está aqui participando desse oitavo encontro de Peruíbe. Como foi esse encontro? Teve mais novidades? Sempre tem novidades? Como é que está a parte de ufologia no Brasil inteiro, você como participante, não só da UF, mas como palestrante também? Olha, eu que venho do Rio Grande do Sul, vejo que a coisa está muito boa, e nós estamos agregando cada vez mais nesses encontros que é feito pela revista UF, e também por prefeituras, por organizações federais, como é a prefeitura aqui de Peruíbe, que deu essa oportunidade para todos nós, inclusive os pesquisadores, e para as pessoas que estão aqui presentes, de ter muito mais informação sobre esses acontecimentos aí, desses fenômenos ufológicos. Rafael, como está no Rio Grande do Sul a parte da ufologia? Está muito bem avançada, mas eu acredito que boa parte do Brasil não conhece a nossa casuística lá do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, e a gente tem muito contato com nossos amigos fronteriços ali, que é da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, então isso está sendo muito bom lá para nós, a gente só precisa divulgar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Rafael, muito obrigado. Muito que agradeço, agradeço a prefeitura de Peruíbe, todas as pessoas foram muito legais com a gente aqui, espero que nós tenhamos aí o nono encontro no ano que vem, e eu esteja aqui trazendo novidades para vocês também. Muito obrigado. Obrigado a você. Agora nós estamos aqui com o Chamorro, que foi um dos conferencistas aqui dessa noite, o Chamorro também foi comandante da Força Aérea do Peru. Comandante, tudo bem? Tudo muito bem, graças. O que você achou do encontro? Gostou? Muito, queria me ficar a viver em Peruíbe. É, né? Sim, bem, bem. Gostou da cidade? A cidade é hermosa e queria que se conheça mais, porque agora o Peru e o Brasil somos vecinos e temos que visitar-nos. E Peruíbe pode ser uma meta no Atlântico, e temos que buscar uma meta no Pacífico, através dos dois países. E temos as carreteras interoceânicas, agora tem que usá-las. Agora vamos falar desse encontro ufológico, né? O senhor como comandante da Força Aérea lá do Peru, como começou a se interessar pelos extraterrestres? Em realidade, o Estado peruano criou a Oficina de Investigação do Fenômeno Aéreo Anómalo para dar uma forma oficial à investigação. E me ordenaram a mim que a creia, que a desenhe e a operaria. No mundo há muito poucos países, de todo o planeta não serão nem 15 países que o façam oficialmente. O Peru é um deles e eu tenho a sorte de ser o escolhido para ser. Comandante, muito obrigado pela sua vinda aqui no Brasil. Espero que o ano que vem o seu volte aqui na nossa cidade, viu? Muito obrigado. Sim, muitas graças por invitar-me e, de hecho, vou volver a vir a esta cidade. Me gusta muito. Muito obrigado, muitas graças. Graças. Estamos aqui com o Marco, que é pesquisador também nessa parte de ufologia. Marco, o que você achou desse encontro? Teve alguma assim, acrescentou alguma coisa para as suas pesquisas? Sim, olha, é muito interessante ter um congresso ufológico aqui na cidade de Peruíbe, esse já é o oitavo, sendo o segundo internacional, onde a gente traz diversos nomes da ufologia mundial. Eu acho muito interessante para a cidade, para o litoral sul do Estado de São Paulo, ter um evento desse grande porte, porque a gente pode vir aqui trocar figurinhas, ou seja, conversar com as pessoas que têm algo a dizer. Porque a cidade de Peruíbe, eu já venho aqui há mais ou menos uns oito anos investigar casos de aparição de óvnis e até pouso de discos voadores, supostos discos voadores. Então, no caso, eu acho isso muito importante, muito interessante para a cidade e para nós, pesquisadores, porque todo ano a gente tem um feedback diretamente com o próprio morador local. Marco, o pessoal fala muito, Peruíbe é a cidade dos ETs. O que você acha do povo falar isso? Olha, eu acho que tem uma grande probabilidade de sim, a gente estar sendo visitado aqui na cidade de Peruíbe. Aí as pessoas me perguntam por quê? Porque eu acredito que aqui tem um fator biológico muito interessante, que interessa para eles, porque aqui na Jureia nós temos plantas no fator biológico que só existem aqui, em todo lugar do mundo só existem aqui. Então, por isso que eu acredito nesse grande movimento de óvnis aqui na região. Marco, muito obrigado, mas eu gostaria que você desse os seus telefones, e-mail, facebook, seus adereços eletrônicos. Muito obrigado. Eu tenho um site na internet onde as pessoas entram em contato comigo, é o www.ufoturismo.com.br. Ufoturismo.com.br. E eu vou deixar o meu e-mail também, que é ufoturismo.com.br. Tem o telefone prefixo 15, é o 7812-7370. Tem algum relato sobre tour, sobre extraterrestre, viu algo diferente? Entre em contato aqui, o telefone e o e-mail está aqui no rodapé. Marco, muito obrigado, mas suas considerações finais. Muito obrigado. E também lembrando que aqui na cidade de Peruíbe a gente tem um roteiro turístico ufológico, ufológico, ou seja, as pessoas que têm interesse, entrem em contato conosco, a gente tem algumas agências que a gente pode estar passando para vocês. Existe um roteiro turístico ufológico na cidade de Peruíbe, que envolve algumas localidades aqui da cidade. Então tá, muito obrigado. Obrigado a vocês. Esse bloco chegou ao final, espero que vocês tenham gostado, só que é o seguinte, o ano que vem tem muito mais. Vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Música 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 Música